Olá, tudo bem com você? Sou Marcelo, curto de imóveis aqui na Praia Grande. Hoje estou aqui no Canto do Forte, mostrando um empreendimento aqui muito bonito. Empreendimento aí com uma ampla sala, uma sala aí com porcelanato, toda no porcelanato. E ainda está vendo essa sala, né? Uma sala muito grande, uma sala muito ampla aí, com muito espaço. Com certeza aí, um dos apartamentos mais bonitos aqui que tem nesse edifício. Legal aqui que a gente tem uma varanda gourmet, varanda gourmet aí também bem legal, né? Muita gente, quando quer comprar um apartamento, gosta de uma varanda gourmet. E com certeza aí, esse daqui é um dos diferenciais desse empreendimento. Além dessa vista aqui para o mar, né? Uma vista para o mar aí também bem legal, uma vista para o mar bem bacana. A gente está praticamente duas quadras do mar, então é muito pertinho, né? Muito fácil aí de vir, muito fácil de chegar aqui e ir para a praia. Também é bem bacana aí, porque a gente está muito pertinho aí da Avenida Marechal Malé. Avenida Marechal Malé aí, que corta praticamente o canto do forte todo. E essa varanda, né? Varanda gigantesca aqui, varanda muito bonita, que dá toda a amplitude aí do canto do forte, né? Dá para ver bastante coisa aí desse bairro aqui. Cada vez cresce mais, cada vez fica mais bonito. E com certeza aí é um dos diferenciais aqui desse empreendimento. E é bem bacana, bem gostoso aí poder ver, poder mostrar. Poder mostrar aí agora uma das suítes, né? Essa daqui é uma suíte aí bem ampla também, é uma suíte bem espaçosa. Suíte aí com o seu banheirinho, o banheirinho também muito grande, né? O banheirinho aí bem espaçoso. Já com afiação aí tudo pronto. E com certeza é bem bacana. Fora a localização aqui, que é excelente, uma localização aí muito boa. Essa daqui é outra suíte. Suíte aí também bem grande, uma suíte bem espaçosa. E com certeza aí vale muito a pena, né? Olha só o tamanho dessa suíte, desse banheiro, né? O banheiro aí praticamente pronto, né? O banheiro aí falta só, chuveiro aí, os pontos de luzes. Eles estão tudo puxados, banheirinho aí só, chuveirinho, box aí já pode utilizar. Essa parte aqui é a parte da avenida principal, né? Essa daqui é onde a gente está na rua, essa aqui é o branco. Aí lá na frente é a Avenida Marachal Malé, sinceramente. Muito bonita a vista, né? Muito bonita aí acordar e ver a cidade do alto. A noite também é muito bonito, é um lugar bem aconchegante, bem bacana. Essa parte aqui é a parte do lavabo. Lavabo também muito grande aí. Lavabo para as visitas com certeza. É bem bacana aí poder vir, poder aproveitar, né? E as visitas aí ficarem bem à vontade na nossa casa. Essa parte aqui é a parte da cozinha. Cozinha também muito ampla. Uma das maiores aqui que eu vi nesse empreendimento. Tanto que eu resolvi filmar esse apartamento por conta disso, né? Por conta do tamanho da cozinha. Ali embaixo está a churrasqueira, né? Como eu falei para vocês, aqui é churrasqueira em paranda gourmet, mas a churrasqueira é elétrica. Não é churrasqueira a gás. E é uma pedida aí de todo mundo, né? O pessoal gosta bastante aí de churrasqueira na varanda. Então a construtora aí conseguiu fazer dessa forma, desse tipo. Essa daqui é a parte da área de serviço. A área de serviço aí também bem ampla, né? Está muito bem no mar. Já vem com um tanquinho aqui. Então com certeza absoluta aí vai ser um espaço muito bem aproveitado. O que eu gostei desse apartamento é isso, né? Um apartamento amplo aí com os cômodos grandes, com uma cozinha grande, com uma sala grande, com os dormitórios grandes também. Então isso é muito bacana, muito legal, né? Olha só, essa cozinha é muito grande mesmo, né? Essa cozinha não está assada, que é muito grande. Então chama bastante a atenção aí por conta disso. Mas é isso e agora a gente vai mostrar a área de lazer.